Não. Espera, Evelyn. Esse é o armário. Eu não enxergo sem os meus óculos. Evelyn, não! E aí, eu goto! Me senti, Eva. Como é que se diz mesmo? Je ne sais quoi. Estalém, quando eu olho pra você, eu sinto um calor e minha cabeça dói. É uma loucura. Nós fomos feitos um para o outro. Você adora torrones? Eu adoro torrones. E as caretas que você faz, Estalém? O que é do seu amor, coelho doidão? Coelho doidão? Ainda não para. Você está me fazendo suor. Beija-me, coelhão. Eu acho que ela gosta de mim. E aí, ele me largou. E foi por isso que eu me tornei uma vaqueira. O cometa Siva aproxima-se de sua menor distância com a Terra. Meu tempo está se esgotando. Eu fiquei falando de mim a noite toda. Eu quero saber mais sobre você. Bem, Jetrin. Eu desenvolvi um novo soro de rejuvenescimento. O que você acha? Ah... É... Uma gracinha. Então, você servirá. Qual é o problema com a música desse clube de cowboys cheio de tiragostos? Vamos dançar, gente! Uma máscara, mulher. Ela é perfeita. O que você acha? Onde vai? Eu só já vi no meu banheiro. Eles são muito bons, não é, querido? Querido? Está tremendo, meu esbelto. Estou congelado de medo. Eu te amo. Pai, eu devo retirar a máscara? Eva realmente me ama. Mas e se a Evelyn não me amar? Mas a máscara deve ser usada para o bem. Mas que bom que ela me ama. Mas ela tem uma cabeçada verde. Como serão nossos filhos? Essa máscara tem que sair. Como é que pode? As estrelas estão tão longe, com tudo tão perto. É isso mesmo. Estão tão perto. Diga aí, francês. Você quer me largar? Por favor, se buple. Eva, olha só atrás de você. Meu coelho rebelde. De onde? Finalmente, de minha noiva perfeita.